Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu estou aqui aparecendo pra vocês, vocês reclamam que eu nunca coloco meu rosto aqui e hoje eu vim gravar um vídeo que não teria como eu não colocar o meu rosto aqui eu recebi essas lentes aqui, esse óculos na verdade eu recebi então esses óculos aqui da Lenscope e eu vim aqui mostrar ele pra vocês e falar um pouquinho sobre a Lenscope gente, esse óculos é o óculos mais leve que eu já tive em toda a minha vida eu uso óculos desde que eu tinha acho que uns 6, 7 anos, tá? e os meus óculos eles são pesados porque eu tenho uma diferença de grau muito grande de um olho pro outro então as lentes elas tendem a ser pesadas a Lenscope ela não é uma ótica online, tá gente? ela é na verdade, na verdade ela é um serviço de troca de lente pela internet por quê? você não é obrigado a comprar armação, tá? você vai reutilizar a armação que você já tem em casa estamos com participação especial da Valentina que ela adora aparecer, né Valentina? então gente, então na verdade você não precisa estar comprando a armação você vai pegar a armação que você já tem em casa e você vai enviar pra eles sem custo nenhum e aí você vai escolher as lentes, tá? que o foco deles são as lentes então você faz todo esse processo em casa sem sair aí da sua casa, tá? então eles vêm na sua residência pegam a sua armação sem custo nenhum e depois eles te devolvem novamente pelo correio tá? com as lentes que você escolheu as minhas lentes são a 1.59 que são as lentes pra quem usa até 4 graus, tá? depois passou de 4 graus você vai escolher a outra lente que eles também têm e gente, é muito leve eu queria que vocês conseguissem pegar esse óculos é muito leve no meu caso, eles me enviaram esta armação, tá? eles têm a opção de vocês comprarem armação de parceiros lá no site deles caso você não tenha a sua armação a armação que eles me enviaram é da Sun Code olha ela é muito linda e também é muito levinha eu amei e assim, geralmente quando eu compro óculos os meus óculos ficam assim sem mentira eu tô usando óculos, eles tombam por quê? eu tenho 3,5 nesse olho e 1 e pouquinho nesse então a lente desse olho aqui geralmente elas são muito pesadas e este daqui são nossa gente, disparado as lentes mais leves que eu já tive em toda a minha vida, tá? eu tô amando os óculos desde que eu recebi eu já tô usando ele direto não tive dor de cabeça nem no primeiro dia porque geralmente quando você troca óculos você fica com um pouco de dor de cabeça não tive dor de cabeça e gente, ele é tão leve tão leve que eu esqueço que eu tô de óculos outro dia fui abaixar a cabeça com tudo o óculos caiu no chão não quebrou, tá? ele é super resistente as lentes são de policarbonato e são anti-risco graças a Deus porque senão o óculos já estaria todo riscado levou um capote o óculos porque eu simplesmente esqueci que eu estava de óculos isso nunca aconteceu porque meus óculos são pesados eu fui abaixar pra fazer um coque o óculos voou, tá? nenhum risco gente, maravilhoso é sério comprem e depois vocês me falem eu vou deixar todos os dados da Lenscope pra vocês lá no blog vai ter um post super completinho com todos os dados da lente como comprar, tá certo? então entra lá no blog tem fotinho também e outra coisa leitoras do Alfinetadas da Moda tem cupom de desconto, tá? então, se você colocar Josileme, tudo junto e maiúsculo você vai ganhar 30 reais de desconto em qualquer lente da Lenscope, tá? detalhe que tem outro tipo de lente tem aquelas lentes que escurecem quando você sai na claridade a minha é a comum eu prefiro a comum mas aí fica a seu critério tá bom? então, eu vou deixar lá no blog todas as informações se você quiser saber mais tá certo? pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de me ver aqui que vocês reclamam que eu não apareço estou eu aqui, tá? colocando a minha carinha aqui com cara de sono porque é super cedo mas estou gravando aqui esse vídeo pra vocês porque eu achei que valeu super a pena esse óculos eu amei não tiro, tá? qualquer dúvida então é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail todos os contatos da Lenscope estão aqui embaixo também no bloco de informação e lá no blog você clicou direciona você direto pra comprar no site então até o próximo vídeo pessoal tchau